Mal o dia amanhecendo Vai a ribeira se enchendo De gritos e de pregoes O peixe desembarcado é na lota A pregoar no meio de um palavrão O peixe desembarcado é na lota A pregoar no meio de um palavrão Há muito que ele vendia Toda a gente conhecia A gracinha da vendedeira Dava gosto ouvir cantar E eu sempre lhe ouvi chamar O ronchinal da Rivan Dava gosto ouvir cantar E eu sempre lhe ouvi chamar O ronchinal da Rivan Sua filha ainda garota Tão tranquila, tão marota A pequena Manuela Um certo altura se afastou E junto ao Tejo brincou Ninguém mais soube dela Hoje de negro vestida Chorando a filha perdida Dor sincera e verdadeira O ronchinal da Rivan Ao mercado já tornou Mas a cantar não voltou O ronchinal da Rivan A captura dodio A� a a a a con u DM Legenda Adriana Zanotto